Havendo número regimental, declara aberta a reunião de instalação para a composição da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Membros titulares, deputado Márcio Galberto, deputado Felipe Soares, deputado Carlinhos BNH, deputado Rodrigo Amorim, deputada Índia Armelal, deputado Guilherme Delaroy, deputada Marta Rocha. Membros suplentes, deputado Marcelo Dino, deputado Felipe Polbel. Conforme determina o artigo 35 do Regimento Interno e, havendo número legal, declara abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, destinada à eleição do presidente e vice-presidente. Foram apresentadas as candidaturas do excelentíssimo senhor deputado Márcio Galberto, para presidente, e do excelentíssimo senhor deputado Felipe Soares, para vice-presidente, respectivamente. Assim sendo, se inicia o processo de votação com a tomada nominal dos presentes, estando presente o deputado Rodrigo Amorim, deputado Guilherme Delaroy, deputada Marta Rocha, deputado Márcio Galberto e deputada Índia Armelal. Assim sendo, como voto o deputado Rodrigo Amorim. Presidente, meu voto é favorável, saudando o nosso presidente, que eu tenho convicção da vitória, deputado Márcio Galberto. Como vota o deputado Guilherme Delaroy? Meu voto é favorável. Como vota a deputada Índia Armelal? Meu voto é favorável. Como vota a deputada Marta Rocha? Também vota de forma favorável. E como vota o deputado Márcio Galberto? Meu voto é favorável, presidente. Assim sendo, com cinco deputados presentes, cinco votos favoráveis à escolha de deputado Márcio Galberto para presidente e deputado Felipe Soares para vice-presidente. Portanto, declaro instalada e proclamo a designação do excelentíssimo senhor deputado Márcio Galberto e do deputado Felipe Soares para os cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente. Nesse momento, vou passar aqui a palavra ao deputado Márcio Galberto e também ao seu lugar no cargo de presidente, sem antes dizer aqui, me permitindo aqui de falar em nome dos deputados aqui presentes, da nossa alegria de ter vossa excelência à frente da Comissão de Segurança Pública. O senhor é um policial civil. No seu segundo mandato, ao longo do seu mandato, sempre demonstrou uma preocupação com os servidores policiais, com os servidores da área da segurança pública. Então, tenho absoluta certeza que não só as forças que integram a segurança pública, mas a população do Estado do Rio de Janeiro, vê em vossa excelência capacidade e compromisso para essa comissão tão importante. Então, parabéns e, por favor, assuma o seu lugar. Vamos aplaudir o presidente. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, a deputada Marta Rocha, pelas imerecidas palavras que teceu ao meu respeito. Gostaria de agradecer ao presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar, ao governador Cláudio Castro, por todo o incentivo à área de segurança pública, mas também não poderia deixar de agradecer ao presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Ainda não, ainda não. Quase presidente, porque nós travamos, juntamente com a deputada Marta Rocha, Índia e Delaroli, nos últimos quatro anos, batalhas imensas na área de segurança pública e saímos vitoriosos, ou de todas, ou de quase todas. Então, a área de segurança pública, Índia, teve avanços, assim, formidáveis nos últimos quatro anos. Evidentemente que ainda precisamos de muitos avanços, mas é inegável que esses avanços ocorreram. E, graças a Deus, nós tivemos aí uma participação junto com a LERJ, junto com outros deputados, obviamente, que não estão aqui e que não é possível mencioná-los todos, mas a LERJ fez o seu dever de casa na área de segurança pública nos últimos quatro anos, pelo menos, sem dúvida alguma. E esse trabalho precisa continuar. Das instituições da área de segurança pública, sem nenhum tipo de dúvida, o material humano é o que mais deve ser valorizado. Então, os policiais merecem, cada vez mais, uma estrutura de trabalho digna, um salário digno. Nós temos aí os auxílios, né, Rodrigo, do deputado da Marta Rocha, de Larola e Índia. Nós temos os auxílios dos policiais que precisam passar por uma revisão. Nós temos a regulamentação da lei orgânica da Polícia Civil. Nós temos outras demandas da Polícia Militar. O Rodrigo ajudou muito, junto com a deputada Marta Rocha, os que passaram nos concursos, no concurso da Polícia Civil. Tem uma turma de 2014 que está para se formar, que ambos que estão aqui tiveram uma participação fundamental para que isso ocorresse. Essa turma vai se formar agora, não sei se é em março. Enfim, então são muitos desafios que nós temos, mas essa comissão, sem dúvida alguma, tem todas as possibilidades e qualificações para dar uma pronta resposta, ajudar os profissionais da área de segurança pública e ajudar a própria sociedade no combate ao crime organizado aqui nesse Estado. Então, que Deus nos abençoe nessa nova missão que temos pela frente, tá? Passo a palavra, então, para os demais que aqui estão. Me permite, presidente? Claro. Em primeiro lugar, saudar a Vossa Excelência, e aqui fica todo o meu respeito, e não só da nossa relação pessoal, amigo que o considero e sei que é recíproco. Desde antes de 2018, já nas fileiras ali para buscar um espaço na Assembleia, no momento político que o Brasil vivia, Vossa Excelência exerceu um papel fundamental naquele processo. Tem feito seu mandato muito dedicado e tem sido um dos deputados mais dedicados, mais assíduos e mais combativos nessa casa, justamente numa pauta da segurança, policial que é. E aí eu ressalto o orgulho também de compor essa comissão. Eu que não sou policial oficialmente, mas sinto a vibração de um policial e tenho um mandato vocacionado para a defesa incondicional das tropas. Isso mesmo. Estar ao lado de Larole, policial. Estar ao lado da Índia, que não é policial, mas casada com policial, familiar de policial e que também igualmente defende a pauta e a bandeira da defesa incondicional da segurança pública. Assim como o Felipe Soares, deputado de alguns mandatos nessa casa, que também faz a defesa das polícias, atuou conosco na Comissão de Servidores Públicos, está chegando aí o Felipe Soares. Então, saudá-lo. Muito me alegra ver o Felipe como vice-presidente dessa comissão, já eleito o deputado Felipe Soares. E faço uma menção especial, se me permite, deputado Gualberto. Eu tive uma experiência muito gratificante e tenho me tornado amigo também no campo pessoal da deputada Marta Rocha. A deputada Marta Rocha é um exemplo de deputada nessa casa. Atuante, combativa, presente. Nunca fugiu de nenhum embate. Posicionamento firme. Nos momentos que tem que fazer oposição, que é absolutamente democrático e justo. Nunca fez abaixo da linha da cintura, sempre fez uma oposição consciente, moderada, equilibrada. Mas, ao mesmo tempo, também nunca deixou de apoiar, muitas vezes, por não simplesmente se rotular como oposição, mas apoiou o que considerava correto. Então, sempre se mostrando de forma independente. E faço um destaque, não só pelas batalhas que a gente vive juntos. E agora eu tenho convicção que hoje a gente vai instalar a Comissão de Servidores Públicos, que é um braço da Comissão de Segurança e a Comissão de Segurança é um braço da Comissão de Servidores. As duas caminham muito juntas. E, deputada Marta Rocha, mesmo não sendo membro da Comissão de Servidores, foi uma das deputadas mais atuantes, né, Felipe? Que é membro da Comissão de Servidores. Foi uma das deputadas mais atuantes da Comissão de Servidores. Então, muito do que a gente avançou até hoje no concurso público tem a lavra da deputada Marta Rocha, não só por ser autora ou coautora das leis que permitem essa briga, mas muito me honra também, como cidadão do Rio de Janeiro, ter nessa Comissão uma ex-chefe de Polícia Civil, o que engrandece e que faz com que a Comissão seja ainda mais respeitada. Porque, além da atribuição regimental e institucional, tem a atribuição de todos os deputados aqui terem pertinência para tratar da pauta. Então, a V. Exª terá dias de muito trabalho. Eu sei que a V. Exª não foge do trabalho, mas o mesmo ritmo que a gente empregou em outras comissões, a gente tem demandas muito sérias para tratar a condição de policial, questão dos servidores inativos, dos pensionistas, de todas as forças, excluídos, que é uma pauta sua de longa data. Além desse prisma que a gente sabe do policial ser o tempo inteiro satanizado, criminalizado na sua atividade dura, difícil. Então, longe de ser uma comissão tendenciosa, mas eu tenho convicção que será uma comissão de apoio à instituição policial, de valorização do concurso público, da segurança jurídica. Então, muito me orgulha de verdade. Estou me estendendo porque não faço parte dessa comissão por fazer. Foi um pedido meu, foi um pleito junto ao meu bloco lá, à minha bancada, para que eu fizesse parte. E aqui ressalto o orgulho de estar com V. Exª, em especial com a sua presidência, mas, sobretudo, com a figura da deputada delegada e chefe de polícia, Marta Rocha. Eu não vou falar que está se tornando uma decana, porque já abriu a sessão. Revelamos a idade da deputada Marta Rocha. Eu não vou usar. Isso eu vou deixar para o deputado Mink e Luiz Paulo, mas muito me honra ter uma deputada do seu tamanho aqui conosco. Obrigado, presidente. Desculpa me alongar. Não, fique tranquilo. Suas palavras foram muito bem colocadas. Como eu disse, essa comissão, a qualificação dela é máxima. E eu tenho certeza que os frutos virão em brevíssimo tempo. Está chegando ali também outro membro, Carlinhos BNH, por favor. Tome aqui seu lugar. Passa a palavra para a Índia. Primeiro, eu queria dar os parabéns. Estou muito feliz em participar dessa comissão. Eu que tenho 25 anos de vida pública, eu sou policial militar há 25 anos, e eu sempre acompanhei a delegada Marta Rocha, deputada, pelas mídias, os noticiários, e muito me honra estar ao lado da senhora, lutando pela minha classe, lutando pela segurança do nosso povo. Muito obrigado. Parabéns. Bom dia para todos. Parabenizar a vossa excelência, né? Não vou me alongar como o Rodrigo Amorim não tem essa experiência ainda, né, deputado? Mas quero dizer que estou muito feliz. Meu primeiro encontro com a deputada Marta Rocha, já tinha dito, né, que eu admirava. E, como ele disse, eu tenho marido policial, família policial, então eu sempre lutei pela essa bandeira. E eu quero tirar esse rótulo que o policial é o bandido da sociedade. E dar realmente uma qualidade, uma estrutura de trabalho que eles mereçam para poder ter tranquilidade de voltar para casa, porque muitos saem e não sabem se vão voltar. Então, essa comissão está, vou falar no popular, assim, né? Está demais, cara. Está muito incrível. E eu estou muito feliz. Pode contar comigo o primeiro bandato, mas a experiência eu sei que vocês vão me ajudar. E eu estou aqui para ajudar, viu? Parabéns de novo. O V. Exª está sentado durante, diante, ao lado também de pessoas muito experientes. A deputada Marta Rocha, como muito bem disse o Rodrigo, ela conhece não somente a polícia civil, de dentro, mas ela também conhece, até mesmo por causa do período em que ficou à frente da polícia, em que trabalhou como delegada em diversas delegacias, essa interação com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, com a polícia penal, o Degas, enfim. Então, tudo isso enriquece e qualifica demais essa comissão, Índia. E aí tem você, tem teu marido, teus parentes, né? Na área de segurança pública, tem o Carlinho BNH, que também é policial, o Delarole policial há 25 anos, eu há 20, e o Rodrigo, que às vezes é mais policial do que muitos policiais. Então, assim, é um time muito bem qualificado. Passo a palavra para o Carlinho e a gente encerra com a palavra do Felipe. Bom dia a todos. Parabenizar, né, Vossa Excelência, Presidente, Doutora Marta Rocha, todos os amigos aqui presentes. Fico honrado de fazer parte dessa comissão, uma comissão muito importante, ainda mais no momento que a gente atravessa na segurança pública do nosso Estado. Sou policial militar, sou praça, né? E a gente sabe a dificuldade que o policial passa na rua, o dia a dia do policial. Na verdade, aquele que sofre na carne é o que mais conhece e sabe a verdadeira realidade. A gente vai ter uma batalha muito difícil e muito importante aqui nessa comissão, que é pra gente atender os anseios da população, que a gente hoje vive, infelizmente, uma violência grande que atinge tanto a população, mas atinge também o próprio policial militar. Então a gente vai ter que, através da nossa comissão aqui, buscar meios através do diálogo, pra gente qualificar melhor a segurança pública, mas não adianta a gente só dar a segurança pra população e não conseguir melhorar a segurança do policial militar, porque aí ninguém sai de casa pra defender quem não conhece e não amar a profissão. Então a profissão do policial militar, do policial civil, do bombeiro, quando eu falo em si, toda a segurança pública é uma profissão que requer amor. Então a gente precisa aqui tratar com muito carinho, com muita atenção, botar as pautas pra ser discutida aqui, com boa linha de diálogo com o governo do Estado, que é muito importante pra gente poder trazer a tropa toda pro nosso lado, e com isso a gente vai melhorar a qualidade do atendimento à população na rua. Conta comigo, conta com o meu esforço, com a minha batalha, a gente vai estar junto aí. O Rodrigo sabe aí na nossa luta, né, Rodrigo? Pode contar comigo aí com o meu esforço, que a gente vai estar junto aí sempre, tá? Obrigado. Muito obrigado, Carlinhos. Hoje não será possível, provavelmente, mas vamos construir todos os debates que aqui acontecerem juntos. Chegou o meu conhecimento, alguns moradores pediram, acho que é muito importante, pra que depois a gente possa votar isso, de se fazer uma audiência pública pra discutir a violência que atinge, nesse momento, a grande Jacarepaguá. Passa pela cidade de Deus, Gardênia, Anil, Taquara, que chega até a Praça Seca e tudo mais, e aí os moradores gostariam que a Alerj pudesse encaminhar, a Comissão de Segurança Pública pudesse fazer uma audiência pública e chamar o promotor da área, né, os delegados, o comandante. Excelente iniciativa, presidente. Pra que a gente possa discutir. Se V. Exª me permite, a situação é tão grave e foi objeto, eu sei, V. Exª protocolou diversos ofícios através do seu mandato em relação à área do Tirol, que eu também fiz, Teixeiras, deputada Marta Rocha também, mas há relatos, e eu não quero ser leviano de fazer essa assertiva aqui, mas há relatos, inclusive, de conivência do comando do batalhão da área com o setor do crime organizado. É algo muito grave, que eu não tô, não é uma palavra minha, mas é só a gente observar, as redes sociais estão amplamente divulgando isso, então é algo que a gente tem que aprofundar, não que as outras regiões não mereçam atenção, mas em especial Jacarepaguá, o nosso vereador Chagas Bola, que estava no mandato, no exercício do mandato, como suplente do meu irmão, Rogério Amorim, ele também é um policial militar, muito atuante nessa seara, protocolou diversos ofícios, realizou diversas audiências públicas, então a situação é muito grave, parabenizo a V. Exª por essa primeira medida já, conte conosco. Então a gente pode, de repente, na volta do Carnaval, já cuidar também dessa audiência pública, colocar aqui em votação, para ver se todos os membros aprovam, eu acho que não teremos dificuldade nenhuma, e já abriremos, então, o trabalho da nossa comissão com essa audiência pública sobre a grande Jacarepaguá, como eu falo, freguesia também, enfim, e ali, por exemplo, o Rodrigo trouxe muito bem Tirol, esbarrando na Praça Seca, ali pega o Valqueire também, que também está vendo a explosão de violência ali, a gente trata de toda essa região e já começa a debater e trazer algo de concreto para os moradores. Importante, mano. Presidente, me permite uma questão de ordem, já entrando na seara da dinâmica da comissão, a exemplo do que fizemos, e que V. Exª era signatário também, e tenho certeza que será nessa, eu não sei se a minha assessoria já protocolou ou ainda está na fase de colher assinaturas, mas independente de ter protocolado ou não, eu já posso trazer na próxima, porque tenho certeza que todos aqui assinarão, a deputada Índia já assinou, o deputado Delaroli também, que é a frente parlamentar do programa Segurança Presente. Ih, maravilha. Então, não faz sentido uma frente parlamentar andar desassociada sob o manto da comissão de segurança. Então, pedi em primeiro lugar, convidar todos os presentes aqui para que sejam signatários, e depois para deixar a condução dos trabalhos da frente alinhados com a presidência de V. Exª para a gente fazer também esse apanhado junto. Existe uma necessidade de remodelar o programa, a gente tem que avançar nas questões que ficaram muito turbulentas ali, dessa migração para a UERJ. A coisa fluiu melhor no final do ano, mas ainda tem muita demanda em aberto sobre isso. Essas expansões, muitas delas, com o programa servindo tão somente como uma companhia destacada do batalhão, e não na essência original do programa, ou seja, vinculada a Segov, propriamente dito. A gente está sob uma Segov hoje, que está à frente do deputado Chico Machado, que é um entusiasta da matéria, está sendo muito cartesiano ali, diz que vai fazer uma ampla reunião para analisar cada local. A gente fazer uma análise pormenorizada sobre isso. Então, pedir permissão da V. Exª nesse sentido. E o segundo ponto que eu trago nessa questão de ordem é que a gente possa fazer uma experiência. O meu irmão, por exemplo, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro, é o presidente da Comissão de Segurança da Câmara Municipal. E falar de segurança pública, a gente tem aqui municipalistas, né, Delaroli, ex-vereador de tantos mandatos, Carlinhos. Falar de segurança... Deputada Marta Rocha, candidata a prefeita do Rio de Janeiro, foi e certamente será, mas falar de município, de segurança pública sem tratar de município, também não dá. Então, eu tenho feito muitas ações em prol da ordem pública, que tem total sinergia com a matéria da segurança, então trazer também a colação aqui e eventualmente trocar a energia, convidar para ações conjuntas, audiências conjuntas, com a comissão da Câmara Municipal, da Câmara Federal. A gente tem alguns deputados ali que são afetos à pauta também. Deputado Sargento Portugal já está trabalhando lá no mandato, fazendo alguns ofícios, encontrei com ele anteontem, fazendo ofícios aí para as corporações. Então, essa integração com a Câmara Federal e, sobretudo, com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da região metropolitana, que a gente pode ajudar nisso, pegar as comissões e fazer as audiências nesse sentido, impulsionar a questão do fortalecimento das guardas municipais, como a Constituição Federal fala, que faz parte da segurança pública. Enfim, é uma sugestão de... Só uma dúvida, se V. Exª me permite uma parte, para essa audiência pública da Grande Jacarepaguá, então já convidaríamos os responsáveis no município, pela Comissão de Segurança do município... Porque a Câmara Municipal já realizou, salvo engano, duas ou três audiências com o tema da segurança em Jacarepaguá. Ótimo, sem problema. Presidente, me permite só uma observação? Primeiro, saudar aí essa iniciativa do deputado Rodrigo Amorim, porque essa foi uma experiência que nós vivenciamos na Comissão de Saúde. Por inúmeras vezes, nós realizamos audiências conjuntas com a Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores e a nossa comissão. Vou dar um exemplo que demonstra bem isso. A questão dos hospitais federais no estado do Rio de Janeiro. Os sete hospitais federais estão instalados na cidade do Rio de Janeiro. Então, o desabastecimento desses hospitais, a carência de servidores, a LERJ teve duas vitórias, ingressou com duas ações na Justiça e ganhou essas duas ações. Ganhou duas liminares, inclusive obrigando a recontratação de 600 servidores públicos e também a prorrogação de um outro contrato. Então, acho que é muito perfeito essa possibilidade de... E sai ganhando todo mundo. Sai ganhando a Comissão de Saúde, a Comissão de Segurança e, sobretudo, a população do estado do Rio de Janeiro. E só para lembrar pontualmente na questão de Jacarepaguá, a questão de Jacarepaguá tem um link com essa rivalidade que está instalada hoje entre a milícia e o tráfico de drogas. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, como bem colocou aqui o deputado Rodrigo Amorim, a questão da ordem pública, e lá nós temos até um delegado de polícia, a questão da ordem pública, do enfrentamento da milícia naquilo que a gente chama hoje de uma milícia empreendedora, que deixou o portijão de gás e o gato net para investir na construção irregular, ela tem atuado muito propositivamente com isso. Então, acho que é muito pertinente a gente trazer, sempre que possível, já que isso é uma questão que atinge a região metropolitana como um todo, sempre que possível a gente linkar essas duas ações, que eu acho que é muito pertinente. Com certeza, o deputado Delagoi tem alguma questão da sua área de atuação que pode contribuir para a questão da segurança. Nossa, a gente sabe de algumas questões de Nova Iguaçu muito sensíveis, com o crescimento de algum tipo de organização criminosa. Então, acho que essa ideia é muito importante e vai ser muito propositiva. o deputado da Marta tem uma lei, salvo engano, aprovada na última legislatura sobre a comercialização de fio, de cobre, produto de furto. Um drama no Rio de Janeiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, na região metropolitana como um todo. Isso é objeto, não é de segurança pública, muita coisa recai no colo da polícia militar, mas não é um problema de segurança pública, é um problema de ordenamento. Então, é fundamental a presença da prefeitura. E aí, para terminar, algo de efeito prático. Quando estava presidindo a Comissão Especial da Tragédia de Petrópolis, que, aliás, hoje faz um ano, a gente teve um problema muito grande de competência. E foi uma discussão que acabou indo para as esferas mais elevadas. Teríamos nós, deputados estaduais, competência para convocar a autoridade municipal. É uma dúvida jurídica, um embrólio jurídico. A partir do momento que tenhamos as comissões, seja do município, eventualmente da Câmara Federal, sob a presidência de vossa excelência nos trabalhos, claro, a gente está na Assembleia Legislativa, mas a gente acaba exterminando de vez qualquer dúvida, no sentido, inclusive, com o aval da comissão da Câmara Municipal, de convocar autoridades municipais para que estarem, uma vez que é uma audiência conjunta. Então, acho que a gente ganha dinamismo e efetividade. Então, completando que a deputada Marta... Muito bom. É nesse sentido, presidente. A assessoria até disse... Sem mais intervenções, prometo. Não, mas as intervenções estão sendo muito produtivas. O que mostra que essa comissão vai ter sempre, como nós, mulheres, gostamos de dizer, audiências, reuniões e audiências férteis, porque não faltarão aqui objetos de análise. Perfeito. E a assessoria, deputada, disse que nós já podemos deliberar sobre a audiência pública. E aí já podemos votar. A questão é uma data. Nós precisamos dizer a data agora? Não, né? Então, a entidade deixa essa... Outra questão de ordem. Vossa Excelência pretende... Eu não sei quais são os dias de funcionamento da comissão. Ia falar sobre isso. Normalmente, ele disse que é uma tradição de ser às quintas-feiras. Ah, ótimo. Está bom para todo mundo, quinta-feira? Eu ia fazer só um salvaguard em relação às audiências da ACCJ, que terei eu, Belaroli, acho que muito brevemente aí, Felipe. Estou desenvolvido na ACCJ, que tradicionalmente funciona às quartas-feiras. Então, sendo quinta-feira, é excelente. Está bom, então. Todos aprovam quinta-feira às 10 horas? Aprovado com louvor. A audiência pública. Todos aprovam que nós façamos essa audiência pública em conjunto? Aprovado, presidente. Aprovado. Então, Felipe. A palavra é sua, por favor. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Parabenizo pela sua eleição. Peço desculpas pelo meu atraso, que não é uma prática minha. E estou aqui para colaborar com todos os membros. Excelência, me permite uma indelicadeza, só uma parte. Vota as indelicadezas, se eu quiser. Eu não sinto nenhuma. Porque tanto o deputado Rodrigo Amorim, quanto a deputada Marta Rocha, falaram sobre pessoas que trabalham integrados no combate a essas duas realidades de violência, a esses dois tipos de crime, tanto da milícia quanto do tráfico. Então, chamemos o comandante do Batalhão Florestal, porque é ele que tem ido, quando, para ver também, dar apoio a essas construções, Ministério Público, Judiciário. Sr. Presidente, o INEA também. INEA, Secretaria de Ordem Pública do município, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Perfeito. Todos esses atores terão que ser convidados. Então, está bom. Desculpa. Imagina, não está em problema nenhum. Gosto do tema da segurança pública, tenho amigos que são policiais, civis e militares, e várias e várias vezes já me relataram diversos problemas que eles passam, e estou aqui para colaborar com a... para dirimir esses problemas, ou pelo menos, ao menos, suavizar ao máximo possível, através dessa comissão e através dos projetos de lei que nós vamos apresentar nessa casa. e encerro aqui minha participação, minha pequena intervenção aqui. E desejo ao senhor uma excelente condução dessa comissão. Sei que a deputada Marta Rocha presidiu muito bem e eu muito... O último presidente foi Carlos Augusto. Mas eu também tenho que falar da senhora. Não, mas eu... Não, não tenho que falar da senhora, porque a senhora é... A senhora está aqui presente é um ícone da segurança pública, então, a menção é muito mais do que honrosa para a senhora estar aqui presente e por figurar na imagem da segurança pública do nosso Estado, como a senhora figura. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu coloquei aqui também a subsecretária de Jacarepaguá, a senhora Talita, para que ela possa ser convidada também. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.